Bogotá, Colômbia, 22 de janeiro de 2023, a bela estrela da música eletrônica colombiana parecia estar vivendo um sonho ao lado de seu noivo, um norte-americano rico, mas logo ela perceberia que seu sonho era, na verdade, um pesadelo. Olá, meus amores, tudo bem? Eu sou Merla Prado e eu estou muito feliz por ter vocês aqui em mais um vídeo. O caso que eu vou contar hoje ocorreu em janeiro desse ano, sim, em 2023, então eu quero deixar claro que ele ainda está sob investigação e conforme for existindo atualizações, eu postarei no primeiro comentário que vai ficar fixado aqui nesse vídeo e também na comunidade e em possíveis shorts, tá bom? Mas antes de eu ir para a história de hoje, eu quero chamar vocês para também me seguirem nas minhas outras redes sociais que estão aqui embaixo, porque lá eu também produzo bastante conteúdo para vocês e eu acredito que vocês também vão gostar, fora que vai ser um grande prazer ter vocês lá também. Então, quem ainda não for inscrito no canal, nesse aqui, se inscreve. E quem já for e ainda não ativou as notificações, ativa, para você não perder nenhum caso sinistro. A partir de agora. E se puder, deixa o like logo agora, vai, porque me ajuda demais. Fica aqui meu muito obrigada e bora para a história. Valentina Três Palácios era uma linda jovem colombiana de 23 anos, filha de Laura Hidalgo e era irmã do meio de três filhos, sendo Sebastião o mais novo, Felipe Daniel o mais velho e o nome de seu pai, até então, não foi revelado. Valentina veio de uma família humilde e foi criada na periferia de Bogotá, capital da Colômbia, mas ela sempre foi determinada a progredir na vida. Então, aos 19 anos, a garota entrou para o cenário musical de música eletrônica na Colômbia e logo se destacou, não só por ser uma excelente DJ, mas também por ser uma bela mulher. Por isso, Valentina também passou a modelar. Ainda em 2019, ela despontou no cenário musical colombiano, o que a levou a fazer apresentações em outros países da América Latina, inclusive no Brasil. No mesmo ano, ela ganhou o prêmio Columbia Dance Awards, que reconhece os melhores DJs do país, assim como levou para casa o troféu Breakthrough DJ of the Year. Definitivamente, ela era considerada uma das estrelas em ascensão da música eletrônica no país. Nesta fase de sua vida, Valentina namorava Pablo Silva, com quem teve um relacionamento de três anos, até romper no final de 2021. Pouco tempo depois, em janeiro de 2022, Valentina conheceu John Polos, na época com 34 anos. A forma em que os dois se conheceram, segundo alguns amigos de Valentina, ela teria conhecido John através do Tinder. John era um norte-americano que vivia no Texas, e por conta disso, o relacionamento entre eles acabou boa parte do tempo, sendo à distância. Durante os meses de relacionamento que se seguiram, Valentina e John se viam durante as visitas que ele fazia à Colômbia, onde o homem passava alguns dias com Valentina e sua família. Ele era descrito pela família da DJ como um homem muito amoroso, educado e gentil. O casal chegou a fazer viagens internacionais, onde Valentina postava fotos, ostentando muito luxo. No início, tudo parecia perfeito, e o casal era visto como sendo um sucesso total, já que John se apresentava como um homem que havia enriquecido, fazendo investimentos na Bolsa de Valores, e Valentina estava cada vez mais famosa no ramo musical. A carreira de Valentina ainda não lhe rendia tanto dinheiro quanto ela costumeiramente gostava, e ela por vezes acabava gastando mais do que recebia, e assim, acabava pedindo ajuda para o namorado. Esse ajudava sempre que Valentina pedia. Inclusive, ele chegou a bancar cirurgias plásticas para ela, como em um implante de silicone que ela fez. Mas aos poucos, o que era um sonho, acabou se tornando um grande pesadelo. Quando John estava longe, ele passou a desconfiar de Valentina, e ele acabou contratando um detetive para segui-la sem que ela soubesse, o que acabou fazendo com que ele descobrisse algo que o deixou enfurecido. Valentina teria pedido mil dólares a John, pois ela iria tocar em um evento e precisava do valor para as despesas. Mas, na verdade, o homem acabou descobrindo que a namorada tinha viajado para Aruba com outro homem. Esse homem era Santiago Luna, com quem Valentina acabou se envolvendo em novembro de 2022. Ela usou o dinheiro que o namorado tinha lhe dado para custear o hotel luxuoso para o casal. O detetive particular teria informado isso a John, que teria ficado furioso e se sentindo enganado. Até então, nas informações que constam na mídia, não fica claro se ele chegou ou não a confrontar a namorada sobre isso. Mas o que dá a entender é que não, porque Valentina continuou encontrando Santiago. Acontece, gente, que John se sentia dono de Valentina, por ter bancado cirurgias plásticas para ela e ter lhe enviado semanalmente dinheiro ou sempre que ela lhe pedisse. A partir desse momento, ele passou a controlá-la. John monitorava Valentina através das redes sociais e por videochamada o tempo todo, onde ela era obrigada a mostrar com quem ela estava e onde ela estava. E isso ocorria o tempo todo, inclusive no dia 18 de janeiro de 2023, pouco antes do fatídico dia. John, enquanto ainda estava nos Estados Unidos, confrontou Valentina, pois desconfiava que ela tinha ido a uma festa escondida. A DJ, então, foi obrigada a comprovar que estava na casa de uma amiga. Mesmo diante de tanta tensão, o casal vinha fazendo planos para se casar e assim formar uma família. John tinha, inclusive, alugado um apartamento em Bogotá. No dia 19 de janeiro de 2023, John Paulus desembarcou em Bogotá com suas bagagens. A intenção era se estabelecer na cidade. Logo que chegou, ele alugou um carro e, no dia seguinte, foi até a casa de Valentina para buscá-la com todos os seus pertences. Segundo a família da mulher, Valentina levou tudo, deixando para trás somente sua gatinha de estimação, pois sua intenção era primeiro arrumar as coisas no local para depois buscar um animalzinho. John dizia que estava muito feliz e animado com a nova fase do relacionamento. Ele dizia também que considerava a família de Valentina como sua própria família. A mãe da DJ sentiu como se a filha tivesse acertado em aceitar se casar com um homem tão bom, amoroso e compreensível quanto John. Valentina, aparentemente, estava feliz com essa decisão, pois chegou até mesmo a fazer uma videochamada para o irmão mais novo, Sebastian, para lhe mostrar a mudança como estava ocorrendo. No final do mesmo dia, a mulher foi filmada pelas câmeras de segurança saindo do apartamento da companhia do namorado. O destino era uma boate chamada Nexus, onde Valentina iria se apresentar. Lá, John começou a mostrar quem realmente era. Ele não desgrudou nem um minuto de Valentina. Encarava a todos com uma fisionomia assustadora, não permitindo que ninguém se aproximasse de sua namorada. A verdadeira face de John parecia que estava apenas começando a aparecer. Na hora da volta, Valentina pediu um carro de aplicativo de carona, então os dois foram para casa, entraram no apartamento, e lá o casal teria passado o dia todo dentro de casa, pois não foram vistos saindo do local. Na manhã do dia seguinte, dia 22 de janeiro, as câmeras de segurança do prédio registraram a hora que John saiu do apartamento logo cedo, com um carrinho de supermercado, com uma mala e um cobertor na parte de cima dessa. A verdade era que dentro da mala está Valentina. Mas como ela era muito grande, e devido a isso, a cabeça acabou ficando para o lado de fora da mala. Para disfarçar, John usou o cobertor na tentativa de ocultá-la das câmeras de segurança do prédio. O homem, então, desceu de elevador até o estacionamento e abriu o porta-malas do carro, com o intuito de colocar a mala naquele local. Ele olha para todos os lados para se assegurar que não havia testemunhas, e começa a guardá-la com muito esforço, já que ela claramente parecia estar muito pesada. Depois de algum tempo de esforço, ele conseguiu finalmente guardar a mala. John ainda voltou mais uma vez para o apartamento para buscar os pertences de Valentina. Depois, ele teria dirigido por cerca de quatro horas até encontrar um lugar que fosse afastado e com pouca movimentação para descartar as malas, chegando assim ao sul da cidade de Bogotá, no bairro de Los Cambolos, onde ele abandonou a mala com os restos de Valentina em uma lixeira. Depois, já com seus pertences, ele se dirigiu até o aeroporto internacional Eldorado, em Bogotá, onde comprou passagens para outros países. Mas o que John não contava era com algo que ele não estava acostumado em seu rico país. Pessoas que catam lixo. Pouco tempo depois, um sem-teto começou a vasculhar as lixeiras do local onde a mala foi despejada, quando um homem, então, achou Valentina Três Palácios e, logo depois, acionou a polícia. Como a mulher era uma DJ muito famosa no país, ela foi facilmente identificada. E assim que a polícia entrou em contato com sua família, eles deram a informação que fazia quatro dias que ela havia se mudado para morar com seu namorado, John Paulos. Quando a polícia foi atrás de John, ele já havia acabado de deixar o país e, a partir desse momento, iniciou-se uma caçada pelo suspeito. A família também tentou entrar em contato com John, mas ele havia excluído todas as suas contas das redes sociais e também bloqueado todos os contatos de familiares e amigos de Valentina. A ordem agora na polícia da Colômbia era saber tudo sobre John Paulos e onde ele estava. Logo então, foi descoberto que, em 2009, ele se casou com o Ashley Paulos, com quem teve três filhos. O mais velho, inclusive, havia sido diagnosticado com câncer aos quatro anos de idade. Esse mesmo filho do casal chegou a ir à Câmara dos Deputados para receber uma homenagem quando tinha seis anos de idade em janeiro de 2018, onde John é visto em fotos com personalidades políticas americanas. Acontece que, depois de três anos de relacionamento, John começou a ser extremamente violento com a esposa. E, em 2021, esta, cansada dos maus-tratos, saiu de casa com as crianças e pediu o divórcio. Mas John foi mais rápido. Antes da esposa pedir o divórcio, ele mostrou mais uma vez ser um homem sem escrúpulos, transferindo todas as propriedades do casal para um fundo de investimentos. E quando Ashley finalmente se viu livre de John, ela descobriu que ele não havia deixado nada para ela e os três filhos do casal, mesmo eles tendo um filho doente que precisava de ajuda financeira e assistência médica. Durante as audiências de divórcio, John se apresentou como cidadão soberano. Ele sempre chegava atrasado e fazia com que todos esperassem por sua presença, mesmo que ele tivesse que pagar por multas administrativas por conta disso. Depois que Ashley mudou-se para outra cidade, o homem nunca mais entrou em contato com a ex-mulher e nem mesmo com os filhos, nem para saber se eles estavam bem ou se precisavam de alguma coisa. Na verdade, John não ajudou em nada com as crianças, nem mesmo com as despesas da casa, mesmo sendo condenado a pagar pensão alimentícia. Após isso, o homem não morou mais nos Estados Unidos, como tinha falado para Valentina. Na verdade, ele teria se mudado diversas vezes para vários países, como lugares como Chipre, Turquia, Ucrânia, entre outros lugares na Europa. Sempre que ele viajava para a Colômbia para ver Valentina, ele dizia para amigos que estava viajando de férias e nunca revelou a ninguém seu novo relacionamento. Com as investigações, a polícia descobriu que o homem sabia que Valentina estava tendo relacionamento com Santiago Luna ao mesmo tempo que com ele e que ela, inclusive, usava o dinheiro que John lhe dava para bancar o outro namorado. O homem, então, teria ficado furioso e passou a planejar uma maneira de se vingar dela. Posteriormente, foi feita uma entrevista com Santiago Luna, que afirmou que os dois se viam quase que diariamente e que ela, inclusive, dormia na casa dele por diversas vezes. Mas, segundo Santiago, ele também não sabia do relacionamento dela com John. Tanto que, quando ela comentou que se mudaria para um novo apartamento, ela disse que iria se mudar para morar com a sua melhor amiga, Silvana, e outros amigos. Santiago teria, inclusive, questionado como ela estava conseguindo tanto dinheiro, já que ela tinha feito cirurgias plásticas, bancava viagens extravagantes para eles, comprava roupas novas toda semana e ainda sempre tinha o celular de última geração. Mas, como ela nunca tinha falado necessariamente sobre seus ganhos, ele acreditava que ela realmente estava ganhando muito bem com suas apresentações. Para a polícia, John teria iludido Valentina fingindo acreditar nela, lhe propondo o casamento, mas, na verdade, ele já tinha um plano, se livrar de Valentina. As provas de que ele realmente tinha planejado tudo com antecedência é que o apartamento e o carro que ele alugou teria sido somente para quatro dias e não o tempo indeterminado como Valentina estava imaginando. No dia 24 de janeiro, John foi localizado no Panamá e preso pela polícia Panaménia quando estava no aeroporto internacional de Tucumã. Junto a ele foram encontradas passagens aéreas para Istambul, na Turquia, de onde ele pretendia ir para Monte Negro, um país que não tem tratado de extradição com a Colômbia. Assim, segundo seus planos, ele ficaria livre de seus crimes. Além de tudo isso, ele também tinha uma outra passagem comprada, com destino para o Brasil. A polícia acredita que essa passagem seria usada somente para acabar atrapalhando as investigações. Segundo a autópsia realizada em Valentina, ela perdeu a vida devido a uma asfixia mecânica. Além disso, também foi apontado que ela também teve relações sexuais antes de perder sua vida. Ela também foi espancada antes de morrer, tendo vários hematomas e lesões na parte da frente do rosto. Na nuca, havia uma lesão feita por um objeto contundente. Todas as provas encontradas nesse caso apontam claramente que John Polos é o único culpado e envolvido no crime. A mala onde o corpo foi encontrada é descrita como semelhante à mala que John chegou no apartamento no dia 19. Não sendo afirmado até o momento que trata-se da mesma mala pois exames periciais ainda estão sendo realizados. Além disso, existem muitas imagens de vídeo que incriminam John. Uma testemunha muito importante se apresentou à polícia quando soube do caso. Essa era o motorista do aplicativo que teria levado os dois até o apartamento na madrugada do dia 21. Segundo o homem, Valentina teria enviado uma mensagem escrito ajuda mas para disfarçar quando entrou no carro John teria falado que isso foi um engano. O homem então perguntou se estava tudo bem e se ela precisava de ajuda. Ela teria ficado indecisa em afirmar ou negar. John percebendo do que se tratava já que eles estavam falando em espanhol teria falado que estava tudo bem e tentado disfarçar a situação. Dentro do carro John perguntou se o motorista falava inglês e quando ele respondeu que sim o casal ficou quieto e começou a conversar apenas através do aplicativo do celular. A testemunha afirma que John queria saber se ele falava inglês pois certamente queria conversar algo particular com a mulher e quando ele percebeu que o homem seria uma testemunha eles teriam conversado apenas pelo aplicativo. No dia 26 de janeiro John foi deportado para a Colômbia mas desde o início ele se declarou inocente e alega que não teria envolvimento nenhum com o que aconteceu. John afirma que quem teria tirado a vida de Valentina foi o cartel de Medellín e que ele fugiu da Colômbia porque sua vida estava em perigo. O advogado do norte-americano ainda afirmou que ele amava Valentina incondicionalmente e que eles estavam fazendo planos para o futuro porém as autoridades nunca acreditaram nessa versão e afirmam que as provas não mentem e que apontam apenas John como culpado. As autoridades também afirmam que John havia descoberto que Valentina não queria se casar com ele e que ela estava apenas o enganando para tirar dinheiro do homem e por conta disso ele teria se sentido enganado e um término de relacionamento de maneira amigável não era opção para John já que ele havia investido financeiramente um valor muito alto em Valentina e sabia que ela não devolveria o dinheiro. O Ministério Público da Colômbia está acusando John Polos de homicídio e feminicídio agravado e durante a primeira audiência de acusação que durou cinco horas John se declarou inocente e recusou aceitar as acusações. Como o caso ainda é recente ainda está sendo investigado e novas informações podem surgir a qualquer momento então assim que o caso for atualizado eu deixarei vocês todos informados. É isso gente esse foi o caso sinistro de hoje eu espero que vocês tenham gostado da forma com que eu apresentei a vocês fica aqui toda a minha gratidão e quem ficou até aqui aplaude nos comentários para eu saber quem são os fiéis escudeiros do 2Crime vejo vocês no próximo caso sinistro